Coloquei aqui 3 colheres de sopa de açúcar, o meu é mascavo, 2 de água, 2 de manteiga. Derreteu, eu mexi, coloquei milho, a quantidade que forrasse o fundo e estou mexendo. Quando começar a estourar, eu vou tampar. Minha... demora um pouquinho, né? Eu não quero aumentar o fogo, senão vai queimar. Já começa a dar uma estourada. Lembra mais ou menos a gente de fazer o pé de moleque. Demora um pouquinho. Bem, eu vou cortar a minha visão. Esse buraquinho aqui na panela, viu gente? É pra isso. Só pra colocar a colher. Acho que eu vou aumentar um pouquinho o fogo. Dá medo de queimar, né? O cheiro é delicioso. Vai estourar. Opa, começou a estourar. Filma aí, amor. Mais pra cima da panela. Que legal! Aí vai dando uma mexidinha. Mas ele é pra virar, já tá prontinho. Vontade de abrir e mexer. E aí, a panela da mexida. E aí, a panela do meu chão. Que já estourou Nossa, eu tenho medo de virar Eu vou pegar o... Deixa eu tomar uma toalha aqui Espera aí O vapor sempre pro outro lado Ah, dourou Queimou também Outra vez também tinha dado uma queimadinha Muito legal, tá bom, mas pode parar de tomar Então, eu vou pegar o outro lado